WSL TV do Carro, estamos aqui na HR Automóveis para levar a você as ofertas dos veículos que você vai colocar na sua garagem. Mas, quem me ajuda é a Ana Paula. Chega pra cá, Ana! É claro, Paulo! E vocês sabem que quando eu apareço por aqui, vem coisa boa, né? Ah, vem coisa boa! E a primeira oferta, então? Capricha, Ana! É isso mesmo, ó. Fiat Strada, cabine dupla, completa, 2014. Gente, aquele carro, pra quem quer passear e trabalhar, é este aqui por apenas 48,700. Maravilha! Ana Paula, a próxima oferta, você me disse que é uma raridade. Super raridade! É, raridade. E por que que é raridade? Gente, Dodge Ram, único dono, 2007, cabine dupla. Único, único dono, 2007. Vem em mim, Dodge Ram! É um carro desse aqui, eu me sentiria a rainha do gado. Ah, já é a rainha do gado. E aquela fazenda lá no Mato Grosso? Ah! Agora, pra fechar, hein? Carro zero quilômetro, a HR tem também. Olha aí o Jeep, ó, zerinho. Jeep Compass Longitude, gente, completíssimo, lindo, com várias coisas. Kit multimídia, sistema especial de som, beats e ainda tem start, stop. Ligou, levou. Vem pra HR que aqui tem a realização dos seus sonhos. Falou tudo! Tchau, tchau.